Amanda Gentil aqui na feirinha da gente. Amanda, como é que tem sido esse momento aí de pré-campanha, né? Porque você se desincompatibilizou do município, né? E eu queria que você falasse um pouco de como tem sido as andanças, os diálogos com as pessoas, por onde você tem passado. Eu vi que você teve em Vargem Grande, teve em outras cidades da região também. Em Lago da Pedra foi bem recebida lá, inclusive, né? Tive, por força da lei, que deixar de ser secretária no município de Caxias para que eu possa concorrer aí a um pleito mais Brasília. Sou, tipo, candidata a deputada federal pelo Maranhão e estou muito feliz. Tenho corrido bastante, tenho andado nos quatro cantos do Maranhão procurando espaço, portas abertas, para que nós possamos conquistar mais ainda e mais coisas do nosso estado, do nosso município de Caxias também, para os outros municípios em que eu tenho andado, como foi mencionado, nem em Vargem Grande, no Lago da Pedra. Ontem mesmo estive em Pirapemas, de lá eu fui a São Luís, de São Luís já amanhecia aqui em Caxias hoje, então a correria não para. Agora que começou, eu estou procurando cada vez mais levar o meu nome, levar o nome do nosso governador Carlos Brandão, do nosso pré-candidato a Senado, Flávio Tino, para que nós possamos fazer o Maranhão cada vez melhor. Fico observando assim, como é que está o reforço de diálogo com as lideranças comunitárias, até de Caxias mesmo, como você está fazendo isso, eu vejo que você também não descansa e vai na zona rural e também aqui na zona urbana, né? Eu procuro ir em todos os espaços em que eu sou chamada, só que infelizmente eu não consigo estar em todos, porque são muitas pessoas que querem agregar ao grupo e isso é uma felicidade, é uma honra poder estar participando, estar com pessoas de confiança e de trabalho. Aqui em Caxias mesmo eu sempre procuro ter diálogos com os nossos vereadores, com os que foram candidatos a vereadores também, que não conseguiram uma vaga, mas que ainda assim continuam trabalhando e que têm presença nos grupos. Eu sempre dou espaço para todos, para as lideranças também que não foram candidatas, para a população em si, eu estou aqui para escutar, que nós possamos ocupar um espaço de maior liderança para poder resolver, trazer mais benefícios para o município de Caxias e para todo o estado do Maranhão. Isso não só na cidade de Caxias, como nos municípios também, vários municípios. São 217, não vou ter como percorrer todos, porque não tem nenhum lado, mas se Deus quiser, se Deus permitir, estarei aí, 20 anos, estarei em uma vaga para abranger o nosso Maranhão como um todo. Ok, obrigada.